E aí Gilberto, meu querido amigo, bom, vamos fazer um teste, sim, um teste, vou te passar uma fita olfativa, você tem essa caixa aí, mira, mostra a caixa aqui, bonita, que tem do lado aqui, que diz aí, 24K Parfums Aristocracia, ou seja, Aristocracia, pode abrir a caixa, vai abrindo aí, olha que apresentação bonita, que é sua apresentação Gilberto? Tem, pode falar, que luxo hein, caprichado pra caramba né, um luxo, isso é luxo, isso é luxo, o que que tem aí, fala você, fala você, eu só vou gravar não mais, é um frasco lindão, muito bonito, e parece que é ouro aqui dentro né, não, é ouro mesmo, não parece, é ouro mesmo, sim, sim, tira aqui, ó, aqui tem, não é cocaína, é ouro mesmo, E a caixa, o que você achou da caixa, muito bom né, tem um rústico assim dela, esse rústico bem bem, né, ouro labrado, né, trabalhado, né, fica muito, essa parte craftada aqui, muito legal, bom, agora faz teu teste profissional aí, aí você abre, tem fita olfativa, eu te dei, vou cobrar a fita olfativa, Pode mandar ver lá, olha pra aqui, e o que achou? Bem aromático ele, bem suavezinho também, suave, achou suave, eu achei saída forte, mas cada percepção é diferente, e você achou suave? Isso, não é, não achei ele é uma bomba assim, que só pode usar só uma hora não, acho que depois... Ah, que é um perfume bem versátil, mas que é um perfume... E ele é orgânico? Ah, gostou com uma assinatura? Ah, gostou com uma assinatura. Sim, e o que achou do perfume, pode falar? Ah, ele é bem aromático mesmo, ele tem... Mas gostou na sua performance? Eu gostei, eu achei bem interessante. Para que momento o cação usaria ele? Ah, eu, pra mim, ele serviria com uma assinatura, o dia todo. É mesmo? Caramba! Não achei ele nada assim, que agride o paladar, o olfato de... O olfato, não é agressivo, não nada, e um perfume que é versátil, você já dá para que para trabalho, você fala assim? É um perfume que dá... Para trabalhar sossegado. Sim, sossegado, lindo. Ele tem esse charme mais dele assim... Sim, olha pra aqui se quiser. Eu acho que foi um encontro assim também, ele é muito legal. Também, é um charme encontro. É um evento também, que você vá, tenha mais refinado também, nossa, ele é muito bom. Caramba, hein? Pode mostrar aí, a ver. Estou achando bem a atenção aí. Então, de meu amigo Gilberto, que também... Pô, eu estou... A 24K, 24K. 24K, a gente chama, a 24K. Realmente, olha pra aqui Gilberto, então, recomendaria a 24K, meu amigo? Isso eu recomendo, muito bom. Vale a pena? Vale a pena. Que bom. Vale a pena para o homem, para a mulher. Que bom, que bacana. É muito compartilhável. E isso é, galera, é na perceção do meu amigo Gilberto, tá? Não estou falando eu. Eu tenho um gosto diferente na perfumeria. É na perceção de alguém que gosta, que é inscrito no meu canal, que também agora vai seguir o Atelier, que ele gostou muito, e que segue o canal de outros colegas youtubers também. É um cara que está em outros grupos. Em um momento falei, eu decidi gravar este vídeo porque eu já tinha mostrado pra você e você gostou. Se não tivesse gostado, não tivesse falado nada, nada aqui é programado. Então, parabéns. Parabéns aí, Gilberto. Que bom. Você é um 24K. Muito bom. E obrigado, mas não, não vou dar de presente esse meu perfume, tá? Eu sei, ele me deu de presente. Galera, ele me deu de presente o perfume. Mas esse 24K aí, né? Mas vamos ver, vou pensar, vou pensar futuramente. Esse vale ouro, né? Esse vale ouro. Esse aí é complicado. Já cuzou. Tchau.